Gente, eu vou resumir pra vocês tudo o que aconteceu nesse final de semana em um vídeo só, gente. Vamos lá! Eis que eu e a família do Estevam resolvemos alugar uma casa, gente. Só que as irmãs pinas também queriam ir, gente. E eu tava brigada com a Manu, então eu fiquei muito brava. E isso foi no primeiro dia que a gente não tava nada legal uma com a outra. E nos primeiros dias, gente, teve até batalha de lacre. E isso se prolongou por sexta e sábado, gente. Quando foi no finalzinho do sábado, eu resolvi comprar um presente pra Manu como pedido de desculpa. Teve um rolê danado antes dela aceitar meu presente, gente. Mas depois ela aceitou e nós viramos best friend, gente. Porque o Otávio disse que o Gabriel que armou isso tudo, gente. E a gente virou muito amiga, gente. Fizemos dancinhas, fomos na piscina, tudo isso e muito mais. Tá, gente, quem armou tudo isso foi realmente o Gabriel ou o Otávio?